Tem uma cara tão bonita e depois fica assim, escondido, esconde os seus olhos, esconde a sua... Você tem umas sobras eras bonitas, você tem uma expressão bonita, percebe? Não, mas a sério, estou-lhe a falar com toda a sinceridade, e esses chapéus, isso não tem estética nenhuma. Uma coisa é... Não, por exemplo, o chapéu dele tem uma certa graça por estar num ar de... Eu sou macho, eu vou bater-te, eu vou enfrentar contigo, eu vou fazer, eu vou te tirar à parede, está a ver? E assim, você não tem, não tem, não tem, como é que eu vou dizer, cada macaco no seu galho, pronto, muito milhões. Concordam ou não concordam comigo? Sim! Vá! Sim! É verdade? Sim! É verdade! Agora, quero que esta menina... Dá só um jeito assim.